Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e agora no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu já queria mostrar um vazamento de um novo pacote olhem só manos, foi vazado essa imagem aqui que a gente pode ver então um pacote chamado RISCLICK acho que é assim que se fala, que vai estar chegando muito em breve, tá? a data de lançamento não foi vazada, mas como os leakers já descobriram a imagem provavelmente vai ser lançado daqui a algumas semanas a gente pode ver que a skin é feminina, lógico, e tá muito bonita sinceramente achei a skin linda demais, toda estilosa, com detalhes em verde tem óculos ali na cintura, tem tatuagem, eu achei ela muito linda e além da skin dos mil V-Bucks, vai ser um pacote de V-Bucks que você consegue fazer missões diárias, geralmente é, semanais e tudo você também vai ter o direito da mochila e picareta do conjunto que a gente pode ver inclusive nessa mesma imagem né, a picareta ali que ela tá segurando, aquela espada ali muito louca e a mochila, né, tá ali atrás do lado dos V-Bucks, beleza? então, se você curtiu o pacote, né, provavelmente levando em conta o preço aí de pacote de V-Bucks, vai estar custando por volta de 25 reais né, então se você gostou já vai preparando sua grana como eu falei, né, não temos data de lançamento ainda se for vazado, claro que eu vou estar avisando aqui mas enfim, né, provavelmente, claro, vai estar chegando aí nas próximas semanas e olhem só, mano, outra parada que eu separei aqui, né, com relação a skin é o termo, né, certo para falar de reskin ou redesign aí de uma skin isso é muito interessante, porque eu pelo menos não sabia disso né, eu sempre chamei de reskin, né, todo tipo de mudança, né, de uma skin parecida algo do tipo, mas olhem só que bacana esse post aqui, né, foi publicado no Reddit que o cara, né, falou que tem dois termos a reskin e o redesign, certo? a reskin no caso é quando a gente pega, né, ali em cima tem um exemplo perfeito a mesma personagem, o mesmo modelo de personagem, tipo, tem o Jones essa aí da imagem, se eu não me engano, é Ramirez e coloca, tipo, só uma mudança na roupa dela na calça, na camisa, ali, tipo, muda as cores, né, coloca uns detalhezinhos a mais mas o modelo em si da personagem não muda, né, e isso se chama reskin a gente tem muitos exemplos aí no jogo, claro e redesign é o contrário, né, a gente pega o mesmo tema, né, de uma skin só que coloca em outro modelo de skin então a gente pode ver ali, né, uma skin lançada recentemente da Renda que, tipo, o tema da skin, obviamente, é o mesmo, né, tanto é que o nome é exatamente igual só que o modelo é de uma personagem diferente, certo? é uma skin diferenciada ali, então, muda, sim, algumas coisas e, mano, sinceramente, achei isso aqui da hora porque eu, como falei, eu não sabia disso eu sempre, né, chamei de reskin a todo tipo, assim, de situação como essa mas, enfim, a galera nos comentários, pelo jeito, também não sabia, né, muito sobre isso mas comenta aí, né, o que você menos gosta reskin ou redesign, né, outro exemplo muito claro é falar da bombardeira, tá ligado? que essa aí, né, a versão padrão, que foi a primeira a ser lançada a bombardeira sombria foi lançada logo em seguida e é uma re-skin, por quê? é o mesmo modelo, né, exatamente a mesma personagem a gente pode ver o oclinhos ali na testa só muda, tipo, cores, né, basicamente cores da roupa, calça, né, cores ali também no rosto né, só muda isso, mas o modelo é igual agora, a bombardeira praiana é a mesma, o mesmo tema só que é uma skin diferente, então aí seria um redesign, certo? então, né, só dando outro exemplo, né, pra ficar mais claro com relação ali à mesma personagem comenta aí o que você prefere reskin ou redesign ou qual, no caso, você acha, né, tipo, menos ruim porque isso já é meio que uma polêmica na comunidade a galera fala que é que games abusam muito, né de reutilizar a skin e tudo mais mas enfim, pode comentar aí embaixo o que você acha a respeito do assunto e, manos, hoje é sábado ou seja, né, vale lembrar vocês que daqui a pouquinho algum novo item, né, pode ser lançado na loja e se você quiser comprar qualquer item aqui apoiando o canal eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoiar o criador da loja dá uma força muito grande mesmo aqui pro conteúdo se você quiser, né, postar lá no Twitter me marcar, né, eu sempre respondo a galera por lá eu ia ficar muito feliz com isso mesmo e olhem só, mano só pra encerrar aqui o assunto de skin, a loja e tudo mais outra parada que eu separei aqui é com relação ao belo desconto na compra de um conjunto porque é o seguinte voltou recentemente na loja o conjunto da skin da Focus, né como dá pra ver na tela já saiu, né, da loja hoje mas enfim, já voltou foi uns dois dias atrás e o pessoal, né, que pegou a Zadelta e o envelopamento do conjunto de graça no evento, né, que se eu não me engano aconteceu no início do ano pôde ter a chance, né, de comprar a skin mochila e mais a picareta por apenas 500 V-Bucks exatamente só por ter a Zadelta e envelopamento o pacote, né, perdeu ali 1.500 V-Bucks no preço, tá ligado? custando apenas 500 muito, muito barato, né além disso é uma skin que eu sei que muita gente gosta muita gente acha bonita aí você me fala ah, Vagabas, por que não avisou antes, né, e tudo mais e aí é porque é o seguinte eu sempre posto vídeo, né, de noitão assim, por volta das 9 horas que é quando a loja atualiza então eu nunca sei, né, quando que a skin vai tá saindo ou não como ela ficou somente um dia na loja não deu tempo de avisar vocês mas mesmo assim, né, fique ligado nas próximas vezes que essa skin voltar, né, o seu conjunto ali se você tem, né, a Zadelta envelopamento que você pegou de graça no início do ano do evento você vai ter a chance de ter de novo claro, né, de estar pegando a skin mochila e picareta por apenas 500 V-Bucks, né e tipo, mesmo se a skin fosse feinha assim, valeria a pena, tá ligado? porque são 3 itens por um preço muito, muito justo e a skin, além disso, é muito bonita, né então, tá aí o aviso, né, pra vocês ficarem ligados na próxima vez que essa skin estiver voltando aí eu aviso vocês no canal e um detalhe também, mano que eu quero compartilhar com vocês, né desse conjunto é que recentemente, né recebeu um novo estilo a mochila ali, né skin e tudo mais e olhem só a galera percebeu que esse novo estilo da mochila pelo jeito é o rosto do Jones aparecendo ali olhem só que bizarro né, se a gente der um zoom dá pra ver que tem um rosto ali de fato de alguém e parece bastante o Jones, né o pessoal falou especificamente do Dark Jones realmente pode ser aí que tá porque que ele aparece nessa mochila ninguém sabe né, apenas um easter egg aí que eu queria compartilhar com vocês se você tem outra ideia que pode ser tipo outra skin e tudo mais você pode comentar aí mas enfim, achei interessante né, esse easter egg meio bizarro, né vamos combinar que é meio sinistro tá ligado? uma mochila aí que mostra um rosto aí de uma outra skin né, mas enfim eu queria mostrar aqui pra vocês e agora mandando de assunto eu quero falar a respeito de um bug que já vem acontecendo um certo tempo né, a galera tá bem irritada com isso que é o bug dos baús né, quando você captura ali um ponto no local não aparece ó, o cara compartilhou que isso é exclusivamente um bug pelo jeito do modo performance que é o modo que a maioria usa, tá ligado? pra rodar melhor o jogo e tudo mais né, ele falou que no DirectX 11, 12 por exemplo esse bug não ocorre né, ele pode ver ali a comparação e isso acontece né geralmente quando você ele captura o ponto se não me engano tem a perk também de você ver baú e tudo mais enfim né isso tá muito chato já faz um tempinho se não me engano desde a temporada passada acho final da temporada passada né, que esse bug vem acontecendo a Epic Games até agora não corrigiu e realmente atrapalha bastante né principalmente quando você captura ali um local é muito bom né você ver os oponentes né, que estão por perto ver os baús caixas de munição e quando esse bug ocorre você não vê nada disso não tem a vantagem basicamente né ali da captura do local né, mas enfim a Epic Games já comentou que tá ciente disso né, espero que corrija o mais rápido possível afinal aí atrapalha bastante na gameplay e pra finalizar mano, só falando uma parada né, que a galera tava comentando bastante né, agora que estamos no evento de Páscoa o lançador aí de ovos ele tá muito ruim né não sei se vocês notaram mas ele tá bem estranho não é como era antigamente que era basicamente um lança-granadas né o redesign do lança-granadas só com temática de Páscoa só que dessa vez tipo, é um lança-granadas ainda só que é diferente né demora pra explodir ali e tudo mais e é muito estranho né não sei vocês mas eu realmente não tô gostando de usar e a galera né também não né eu dei uma olhada ali nos comentários né dos posts falando do assunto né, a galera realmente falando que o item né, tá muito ruim né, mas enfim né só queria trazer isso aqui né pra você comentar se você acha o item bom né ou também ruim como pelo jeito a maior parte da comunidade mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça também né de mandar pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado e mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo né falei bastante aqui sobre skin né, novo pacote sendo lançado re-skin, re-design enfim, assuntos da horas aí para serem debatidos com vocês então é isso mano é aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui